Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar um pouquinho da Serra Gaúcha pra vocês um pouco das verdes matas aqui da serra descendo em sentido a Poa, Porto Alegre espero que vocês gostem do vídeo o que vocês gostem do vídeo e essa é a nossa Serra Gaúcha estamos descendo pra Campo Bom saindo de Caxias pra Campo Bom olha aí os morros muitas árvores muito verde das árvores vamos dar mais um morro lá em cima e aí 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 e aí